Paulo Roberto, boa tarde. Boa tarde. Vibrantinho, boa tarde. Boa tarde, Leuzinho. Boa tarde, a você amigo. Gardeador está chegando. Ih, ih, ih. Está chegando. Chegou. Gardeador? Isso aqui é o gardeador, rapaz? Hein? O que é? Ave, Soledo. Ah, não, está parecendo uma ave mesmo. Estou com esse negócio na cabeça aí. Muda de câmera aqui. Você está mandando, então, o gardeador? O diretor está esperto. Está esperto. É, não venho mais. Como assim não venho mais? Vai para quem, senhor? Para onde? Eu pensei bem e eu prefiro enfrentar dois leões na arena do que o Calil no Twitter. Não venho por causa do Twitter do Calil, porque você sabe, eu tenho minha vida. Tenho minha vida. Do que a saidinha, né? O que é isso? Saidinha. O que é isso? Casado, bem casado. Você gosta aqui de Santa Tereza, você gosta. Gladiador não. O gladiador não é assim. Eu, o gladiador. Ah, o gladiador. Não, o gladiador é. O gladiador é. O Kleber é gladiador ou não? Não, é. Então, é bonitinho, sai. O que é isso? Aí, o que acontece? Calil vai começar lá no Twitter dele conversar fiado e eu vou ficar nervoso. Daqui a pouco a gente vai saber. Vai dar decisão. Se o Levi quer ou não quer. Você está folgado, velho. Você está folgado. Você está folgado, hein? Eu não vou liberar, não. Não, me trata bem aqui. Você vê, rapaz. Elefante, a sua avó está aí, ó. Você não vai liberar o gladiador nem para o atlete, nem para o coelho? Não, para o coelho a gente até libera. A gente quer reforçar o América, né? O que? Eu sou gladiador na América. Se ela aceitar essa reserva do Obina, pode ir. Reserva do Obina. Você pode... Você pode...